Muito, muito boa noite a todos vocês, hoje é sábado, a gente está aqui tentando estudar, na verdade eu estou estudando psicanálise, tenho prova amanhã ou após, vai encerrar logo isso aí, e hoje eu convidei uma amiga minha que vai trabalhar conosco, o João Vila, a doutora Carla, ela é médica psiquiatra, e eu vou chamar ela daqui a pouquinho para participar aqui conosco, para aceitar, vamos falar sobre transtornos de impulsividade, vai ser bem louco hoje essa live, porque são pessoas que a gente nunca falou sobre isso aqui, entrou no DSM-5, que fala sobre transtorno de captomania, transtornos de compras, vou chamar ela aqui, vou ver se ela já entrou, ela é meia 110 nessas coisas aqui, deixa eu chamar aqui, calma, agora, calma, ela está bem, bem perdida, gente, não, calma, camispetra? não aparece, caro, você tem que me chamar para conversa, tem que dar um oi aqui e ou sobre você. Você está entrando com o seu pessoal, querido? É isso que eu estou achando. Cadê o seu de médica? Eu já cheguei, o seu pessoal. Vou entrar com o teu lado. Até apareceu dando um oi com o de jaleco, agora apareceu um de preto. Eu estou com muito humor hoje para bipolaridade. Eu te vi aí. É esse mesmo? Só me dar um oi para oi chamar, porque um transtorno de impossibilidade, falar sobre compras é uma coisa que pega bastante. Agora aceitei. Carla. Carla é médica, cristã, é uma excelente profissional, na verdade. Agora você precisa aceitar. Eu já convidei você a aceitar, tá? Aguardando a doutora Carla aceitar. Ela mora em São Paulo, ela vai atender um final de semana por mês aqui em Joinville. Pronto. Já estava reclamando de mim, né? Estava murmurando. Quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas, o povo já fez um bezerro de ouro. Não esperou muito tempo não. Mas menina, você faz live todos os dias. Eu não tenho condição. Eu conheço. Todos os dias. Aonde que eu faço todos os dias? Sim, sim. Super, todos os dias. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, Frajola. Aonde você vai com essa franja aí? Pode me zoar. Vamos começar o tema, por favor. Vamos falar sobre transtornos de impulsividades. Impulsividade é uma coisa do organismo, né? Sim. É tipo, é quase um ato involuntário, né? Mas é aquele ato que a gente acaba... Você faz, mas depois você vai raciocinar se era certo ou ilícito ou não ilícito. Assim, é quase um ato. Você arrepende de ter comprado o carro? Sim, sim. Comprado muitos bonecos também. Os bonecos? Não, os bonecos não me arrependem não, porque me dá prazer. E por que a compra dá prazer? Libera a endorfina? O que deve fazer? Libera a endorfina, age na dopamina, age no núcleo acúmbis, que é da parte do cérebro da gente que é de recompensa. Então, às vezes, a gente usa como funga, né? A gente, às vezes, está triste. Ah, eu mereço um sapato. E ok. Agora, a impossividade por compras é complicada quando você vai e compra diversos sapatos, diversos artigos que às vezes você nem precisa. E aí é o perigo. Nós estávamos conversando um pouco antes aqui. Você falou sobre alguns tipos de transtorno de impossibilidade. Eu estava dando uma revisada aqui. Eu tenho que estar psicanálise. Estou vendo isso aqui agora, né? Eu tenho esse estágio aí no IPQ. É. Então, aí nós estávamos falando sobre... Está havendo a fisiopatologia, mas não importa tanto isso, né? Mas, assim, dentre eles, falou sobre a cleptomania, né? Sim, sim. Que é o ato da pessoa que tem condições às vezes, mas curta. Exato. Não é nem o ato de roubar. É a sensação que dá em roubar. Então, os pacientes... Dernalina. Coisas muito pequenas. Por vezes, tem condições financeiras, mas o prazer de roubar faz com que ela haja dessa maneira. Porque... É muito comum na terceira idade, pelo que é engraçado, mas na terceira idade começa a ter... É muito comum. Mais comum em mulheres também. Sim, mas é uma coisa que vai te expor e vai te levar à vergonha. Claro, claro. Se você for pego, né? Hoje tem câmera para tudo quanto é lado. Então, é uma coisa assim... É mais difícil. Então, deve dar uma... Mas aí que é o impulso. A pessoa não pensa nessas consequências. O tamanho do prazer de liberar endorfina, de liberar esse tipo de... Tô te ouvindo. Tá dando uma travada aí na internet tua. É a internet aí, tá? Aqui está maravilhosamente bem. Agora voltou. Você fica pegando gato aí em São Paulo, viu? Não. Abaixa uma internet dela. O culto aqui embaixo com a minha família. Sério? O corona? É. O culto agora é... Passa álcool. Passa álcool. Passa álcool. Passa álcool em todo mundo. Depois pega fogo, literalmente. O culto tá online. O culto tá online. Isso. Ah, doutora. Já tava murmurando, já. É... Tá, nós falamos sobre... É... Cleptomania que é... As pessoas que acabam furtando algumas coisas. Geralmente é furto, né? Está voltado a furto, né? Furto. É... É furto, sim. É furto. É... Porque roubo... Roubo... Aí eu teria que ver a definição, mas eu acho que é furto. Sim. É... É... Não é... Não é uma necessidade naquilo. Não. Não é uma... Tá roubando pra comer. Não. Tem. Tem. Outra coisa... É... Tu falou sobre a... A terminologia agora... Eu até me esqueci... Da compra. Que é uma impossibilidade também. Mas a gente tem que... O paciente bipolar também, na fase maníaca, ele... Claro. Ele faz o estrago, né? Faz, faz. Só que a diferença é que na mania, o paciente faz as compras, mas é congruente com o humor. Então, o paciente está com o humor elevado, eufórico, agitado e também compras compulsivas. Agora, a pessoa que tem oniomania, que é o nome técnico pra isso, ela não está com o humor elevado. Por vezes até deprimido. Então, não é congruente, né? Então, é por isso que precisa passar num colega, um especialista, pra gente poder discernir o que é mania ou o que é um transtorno de impulso. Sim. É... E essa... E essa... Essa compra... O que você faz? Se você... Encaminha a psicoterapia e trata com medicação? Com medicação. A terapia... A terapia é importante para o porquê, qual é o gatilho que faz a pessoa comprar mais. Você compra quando você está triste, quando você está decepcionado, com uma decepção amorosa, você vai lá e compra. Ou você, às vezes, compra porque eu estou super feliz e eu vou lá e compro. Mas, às vezes, é artigos muito ínfimos. Eu já vi uma paciente que comprou 10 caixas de sabão em pó. Então, são coisas muito pequenas e aí a pessoa acaba tendo riscos e tendo... Financeiramente, ela vai se desgastando. Essa senhorinha, graças a Deus, foi sabão em pó. Mas, normalmente, mulher, a gente gosta de sapato, de roupas. E aí, você tem que ir primeiro na terapia para ver o porquê você está compensando isso e a medicação para travar essa impulsividade. Sim. É uma... Qual que é a linha de tratamento hoje com terapia? E o pessoal usa muito topiramato para a compulsividade, né? Sim. Eu gosto de topiramato. Eu gosto dos inibidores, né? Acho que esse talopran e topiramato é muito bom. O problema desse talopran, doutora... Assim, vamos aqui... Estou vendo bastante representante aqui. Porque ele mexe com o libido do paciente, alguns pacientes. Não é sempre, é. Mas aí, o que acontece? A gente... É... A pessoa pode tomar um fitoterápico, que ajuda. Tem vários tribulos terrestres... Sim, não. Não, é... Da linha do talopran pode ser outra medicação também. Você pensaria o quê? Uma desvenilafaxina. Ótimo. Desvenilafaxina é bom. Não mexe com o peso. Mas mesmo a desvenilafaxina pode dar alteração de libido. Sim, mas é mais difícil. Mas a gente passa a montar da fila logo, em nome de Jesus. É, mas eu acho que isso é um problema maior para homem. Para as mulheres, elas não estão ligando muito mais assim. Estou brincando, estou brincando. É que o homem não tem como esconder, doutora. O homem não tem. A mulher, infelizmente, ela pode... Desculpa, se engorda. Se engordar, acabou. A gente não quer tomar mais... A primeira coisa que eu falo para o paciente... Isso. Agora, o homem, se cortar a libido, ele não quer tomar mais. Então, depende. Não, é porque... O homem não tem como fingir. Mulher pode fingir um tamando... Não, não é assim, não, doutor Rodrigo. Não é assim. Não, mas a senhora sabe perfeitamente que nós não temos como... A gente está chegando no assunto... Vamos prescrever a desvenilafaxina. Glória a Deus. Não. Não, tem alguns pacientes que tem. Como você falou, eu já peguei alguns pacientes. São poucos. Comparado ao excitalopran. Embora um professor meu dizia assim... Se eu pudesse ir para uma ilha, eu pegaria o excitalopran e fugiria com ele para tratar todas as doenças. Na época, talvez quando ele era um pouco mais velho, quando foi lançado, era o top da galáxia, né? Então... Mas eu tenho conversado com os pacientes hoje, assim... E sabe o que... Não sei... Não sei se é correto também. Você pode me corrigir aqui. Mas... Eu tenho... Olha, querido... A parte do libido, a gente vai resolver com tadafila. Deus fez. Tadafila é uma medicação que estimula. Toma 5mg ao dia e sempre estará pronto para o combate. Entendeu? Nunca imaginei. Nunca imaginei. Não, é porque não afeta nada, na verdade. Tadafila, ele é vasos periféricos, né? Então, não tem problema com o coração, né? Que é outro problema. Embora, se estiver morrendo, também morre fazendo amor. É uma benção. Não tem morte mais honrosa do que essa. Glória a Deus. Que misericórdia desse homem, Senhor. Não, esse dia um paciente falou pra mim... Doutor, e se eu morrer? Eu falei, querido, você vai morrer em combate. Você vai morrer numa luta. Você vai morrer não negando a sua existência. Vai ser a morte mais honrosa de todos. Aí ele começou a dar risada. Graças a Deus, não aconteceu nada. Mas assim, voltando lá pro assunto, né? Nós estávamos falando sobre compra. Onde foi parar? Meu Deus do céu. Foi parar lá o TDAH. Foi parar lá na medicação. Esse negócio de compras é uma coisa que mexe bastante. Às vezes eu acho que eu tenho algum problema, sabe? Porque se eu vejo duas camisas, três camisas, eu gosto de levar as três, né? Mas você gosta de levar as três quando? Quando você está bem ou porque... Não, não. Quando eu passo na loja... Não, não tem... Tá estável. Tá estável. Então, se você compra... Porque você tem condições de comprar? Ok. Você quer comprar? Ok. Você está comprando por uma compensação? É isso as perguntas que você precisa fazer antes de comprar? Você precisa de três camisas? É isso que você precisa fazer essas perguntas, entende? Sim, porque... Se você precisa de três camisas e você tem condições financeiras, ok. Agora, se a pessoa não precisa de três camisas e ela está comprando por uma... Um gatilho, alguma coisa nesse sentido, aí é um problema. Então, por isso que a terapia é importante. Então, a gente tem... Não tem, talvez, necessidade... Mas, assim, eu cheguei a uma filosofia assim. Eu comprei esse dia uma calça azul. Não dá pra mim usar calça azul com 80 anos. É uma calça azul... Assim, mas é o papai Smurf, né? Com 80 anos eu sou papai Smurf. Você é um velhinho boy. O que é aquele velhinho que pensa que é um jovenzito, né? Mas, assim, eu achei bonito uma calça verde. Lembra a primeira vez que eu dei uma palestra numa igreja em Foz do Guaçu, com uma calça verde? O pastor quase infartou. Mas eu não dei bola. Essa calça verde é top. É uma calça bonita da Oceano. Assim, ficou legal. Botei uma camisa preta também e um tênis verde. Claro, pra não dar contraste. A calça já era verde, né? É... Assim... Me sinto bem, né? Mas, às vezes, acho que exagero. Exagero, às vezes, algumas coisas. Depois, já me arrependi de ter comprado o que você falou de impulsividade, de considerar uma pessoa impulsiva, né? É... Hoje, tanta gente apanhar, tá ficando velho, né? E essas coisas todas, a gente vai pensando... Eu conto até 10 hoje. Hum... Eu conto até... Tenho de duas pacientes. Conto até 10, dá a volta na quadra e vê. Porque eu sempre falo pros vendedores, quando eles vão lá na clínica, que eles fazem consignado, eu falo, Satanás te mandou aqui, querido. Certíssimo que Satanás te mandou aqui. Deus não mandou. Foi o devorador que mandou você aqui. Ontem, estava o Romário, que é um amigo meu, gerente de uma loja aqui. Ele foi lá levar uma... Uma medicação. Uma roupa. Eu falei, ele levou quatro. Eu falei, pra que quatro? Né? Não, doutor. Eu sei que crente parcela, porque crente tem promessa, parcela bastante vezes. Mas, é... Não há necessidade. Hoje, eu já consegui já dizer não, né? Mas, me lembro, na adolescência, na juventude, assim, comprava algumas roupas pra ir pra igreja. Na verdade, não era outra função. Mas, assim, havia sempre uma necessidade. Mas, também, uma compensação com relação à infância, que a gente teve bem privada, né? Exato. Autoestima baixa, insegurança da adolescência. A roupa deixa a gente bem magro, uma benção. Feliz. Aí, tem uma gatinha na igreja. É, isso aí todo mundo passa. Agora, você tem que ver agora, nessa situação de agora, se é um problema ou não. Se não for, amém. Mas, se for, trate. Doutora Carla Mendes é o nome da médica que está conversando comigo hoje. Carla é uma amiga. Carla é de São Paulo, né? Médica psiquiatra. E nós estamos falando sobre transtornos que têm impulsividade. Ou transtornos impossíveis. A gente começou a falar sobre cleptomania, que é o negócio do roubo, que a pessoa tem prazer em roubar ou furtar sem necessidade. Isso se hidrata com medicação também? Também. Dá um litiozinho? É pra contenção. Normalmente, eu uso estabilizador de humor, né? Topiramato, lobotrigina, junto com uma transiedade. E psicoterapia. Nesses casos, primeiro, sempre... Eu não acredito em psiquiatria sem a psicologia. Sim. Eu não acho que dá pra casa sem. Então, a cleptomania tem que ver o porquê desse comportamento, né? Eu, particularmente, gosto mais da terapia cognitiva comportamental. Nada contra a psicanálise, mas enfim. E... E é isso. E aí você faz terapia e faz medicação pra ajudar no impulso, ué. É... Porque elas fazem da mesma forma. Então, você faz o tratamento mais ou menos da mesma forma. Tá. E a impulsividade na compulsão alimentar, meu bem? Como é que a gente faz? Porque, tipo assim... Isso é um problema muito sério. Como você falou... A primeira coisa que eu quando entrego a receita pra paciente fala... Relaxa. Essa medicação não engorda. Tá bom, querida? Né? É... A paciente pode chamar ela de tudo. Jamais dizer que está acima do peso. E eu entendo realmente que existe um... Nós começamos a falar um pouco também... O choque da mídia durante mais de três séculos, né? Pelo manequim perfeito. Pela curva perfeita, pelo 38, 36, 34 da calça jeans, né? E eu acho que a pessoa tem que sentir bem, né? Tem que sentir bem. Não existe um padrão... Se você pensar sobre rostos, né? Eu me lembro que no século II e III, o rosto mais quadrado, mais perfeito era, considerado. Foi mudando conforme o tempo, depois foi ficando fino. Vai mudando conforme as gerações e a época, né? A pessoa tem que se sentir bem e feliz. Claro que existe a questão de saúde, né? Também, né? A questão de saúde... Eu sempre falo... Faça atividade física, não para estética, mas para uma qualidade de vida e ter saúde. Sim. Mas na parte alimentar, por exemplo, né? A pessoa tem essa compulsão alimentar, come, né? E nós temos vários transtornos alimentares. A gente pode fazer outro dia uma live sobre isso aqui. Mas, doutora Carla, a questão da impulsividade com relação à alimentação. O porquê, né? Tipo assim... Ou na própria ansiedade, né? A gente percebe-se que 90% das pessoas têm o aumento do apetite. Eu tenho uma inveja na vida. Ele fala para mim, eu não consigo comer nada. Eu falei, passa essa unção para mim, porque eu estou precisando. Eu come e não engordo, né? Meu sonho. Meu Deus, isso aí eu acho que é privilegiado. Faz parte dos 144 mil lá que dizem que estão escolhidos. Mas o porquê, né? Essa... A compulsão alimentar, ela está cada vez mais próxima... Acho que tem muito em homens, mas mais em mulheres. Eu pego muito em consultório. O que que eu vejo? Há... Diversos gatilhos podem gerar essa compulsão, né? Então... É... Às vezes os gatilhos vivenciais, né? É aquela pessoa que está com autoestima baixa, insegura, angustiada, depressiva, ansiosa... E a comida libera novamente o mesmo mecanismo. Endorfina, dopamina... Vai ali no núcleo do cérebro, traz a recompensa e a pessoa tem um alívio momentâneo. Só que dessa forma, ela começa a falar... Putz, eu exagerei. Tem pacientes que comem até vomitar, né? De tanto... O excesso é tanto. E... E aí ela se arrepende. Mas quando ela não trata esses gatilhos, ela volta a fazer esse ciclo vicioso. Tem mulheres também... Eu acho que nós, mulheres modernas, ganhamos muitas vantagens, mas também muitas desvantagens. Então, nós somos profissionais, nós somos mães, nós somos mulheres, a gente tem os nossos próprios desejos. E... E por vezes, você não consegue dar conta de tudo isso. E além disso, tem que ser magra. Então, você não dá conta de tudo isso. E a comida, às vezes, traz esse acalento, sabe? E... E as pessoas falam muito dessa questão da alimentação. Às vezes, é o período que o bebê dormiu e que eu... Agora eu posso comer um chocolate em paz, sabe? E... Tem vários fatores, mas os mecanismos de todos os transtornos de impulso é o mesmo. É a liberação da dopamina, da endorfina, da busca pelo prazer, né? E o bupropiona, que é uma medicação que é utilizada para compensar, aliás, na via, na relação à dopamina, né? Também. Também. Nóra, serotonina... Nóra. Adjuvante. Aí, para libido, ele é ótimo. Você associa com a estaloprã e pronto. Sim, é... Mas para emagrecimento, eu normalmente... Eu peço apoio para um colega endróquino quando as coisas são difíceis e faço uma tria de endócrino, eu e o psicólogo. Sim. E a parte nutricional também, né? Também é fundamental. É, a nutricional, sim. Porque, normalmente sim, bup, bupropiona com topiramato, fluxetina já faz muito tempo que a gente não usa mais, mas pode. Olistate, que ajuda a gente não absorver a gordura. Agora, o problema é quem quer usar sibutramina e é ansioso, aí pula da janela, né? Então... E o problema da sibutramina é que ela é uma afetamina, sibutramina... Não, afetamina, afetamina. Afetamina. Parente do Venvance. Sim. E o Venvance também emagrece. Tem gente que está usando por conta disso. Sim, sim. Isso aí é errado, porque é um problema depois. Tem o vício, não consegue ficar sem, né? Não consegue tomar, a não ser para o estudo. É, tem que ter... Na verdade, tem que ter indicação, né? Tem. Esse dia uma paciente pediu a indicação da sibutramina. O tema da live hoje é transtornos de impossividade. Transtornos de impossividade. Vou ver se eu consigo salvar essa live para deixar no meu... Botar no meu YouTube e deixar no meu Instagram, tá bom? A doutora Carla, que está conosco aqui hoje, ela é médica psiquiatra, trabalha em São Paulo, capital, e vai vir trabalhar uma vez por semana conosco. Quando ela vir aqui, eu já estou vendo aqui... Uma vez por mês. É, por semana, profetiza, amada. Profetiza. Eu estou vendo a Mônica aqui, que está na live. A Mônica é uma pastora de Maringá. Maringá, um amor de pessoa. Ela já pode vir tratar, porque ela compra também. Ela teve loja, mas faleu a loja porque ela comprou a loja inteira. Brincadeiras à parte. Carla, nós estamos falando sobre transtornos com relação a compras, que é cleptomania. O transtorno com relação a... É oniomania. A cleptomania é rubo. É rubo. E a gente falou, está falando da compulsão alimentar agora. A compulsão alimentar. Tem outro impulso também, que a gente tem que falar também, porque por mais que sejamos cristão, 86% da população, mas existe uma parte que não é. Mas os cristãos também são bastante viciados, que é a questão do jogo. Nós estávamos conversando sobre isso e eu já vi amigos meus perder o jogo. Eu tenho um paciente meu e ele perdeu mais de 3 milhões e o remorso que ele convive com aquilo. E a pessoa parece ficar cega. Eu tive um grande amigo meu, hoje não é mais amigo, mas na época foi colocando fora, foi colocando tudo fora. Podia estar muito bem estável, mas era aqueles cataniques que tinha. E ele foi viciando, 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 viciando. De repente perdeu, entrou em dívida. É tipo uma droga, literalmente. Sim, sim. E eu acho que do jogo é o pior, porque... Não todos são difíceis, mas às vezes a pessoa se põe em risco. É o mais difícil da pessoa ter um insight de não, eu perdi. É sempre... Não, da próxima eu ganho, da próxima eu ganho, da próxima eu ganho. E aí... E aí sai da família, a família descobre, a dívida... É muito complicado, né? É bem complicado e é muito comum. Aqui a gente não tem... Não tem cassinos mais, pelo menos aqui em São Paulo a gente não tem mais. Mas tem os clandestinos, né? E... Mas no exterior é muita gente que tem esse transtorno. Não, aqui na fronteira, pessoal, lá de Foz do Iguaçu, é só atravessar a fronteira até no cassino. Ah, sim. Tem. Né? Então... Se tem, a gente sabe perfeitamente se tem, é uma desgraça. Porque jogo, jogatina, não tem uma história feliz. Geralmente as histórias são terríveis. Né? Mada. Tem, né? Em provérbios eu acho que fala. Azar? Isso, jogo de azar. Mas se Deus desse os seis números da MHC, eu não jogava. Eu não jogava, porque... Ah, bem, eu tô aqui fazendo... Ah, mas se Deus do anjo... Se o anjo revelasse, eu ia jogar. Ai, ai, ai. Mas uma outra coisa também que temos que falar, nós falamos sobre o jogo, falamos sobre... O jogo às vezes precisa ser internado, né? Muitas vezes precisa até de restrição, né? É... Isolamento... Interditado, interditado financeiramente, né? Porque ele faz um estrago muito grande, né? É uma droga. É uma família, né? Sim. Ele coloca toda a família a pouca ontas por causa dessa situação. Entendeu? E é uma coisa que precisa de tratamento. Como você falou, o insight. O paciente não tem, na verdade, a ideia do que está acontecendo. Ele não tem essa percepção, né? Ele tá tudo bem pra ele. Uma vez que ele ficou no vai, 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 que ele ganhou, acabou. Ele tem aquele prazer maravilhoso e fala, ah, não, eu sempre vou conseguir, no fim. Então, ele bate ali e vai perdendo até, né? Eu vi uma... Eu vi uma... Falando em insight, agora o TDAH perdeu o rumo da conversa. Mas, nós estamos falando sobre insight, falando sobre jogo. Jogo. Tá. Aliás, eu perdi o rumo da conversa que eu tava pegando aqui, a impulsividade. Sabia que um dos problemas da minha impulsividade é porque eu deixo passar? Se eu não falar na hora, deixa passar? Mas é um erro, né? Tem que começar a fazer um caderninho, igual as minhas secretárias. Por que isso? Isso. É, às vezes eu tô conversando com você e meu pensamento tá acelerado, né? Claro, mas isso não é impulsividade. Não, é 320. Mas eu preciso falar, eu te interrompo com frequência. Você tá ansiedade, você tá ansioso. Tu acha? É, se você tá falando que o seu pensamento vai além, isso é uma mente acelerada. Pensamentos acelerados, não é impulsividade. Ah, mas eu tenho um grauzinho de impulsividade, sim. Nas contas. Quem não tem mulher, já nasceu com impulsividade, então é. Com impulsividade. Vocês, vocês, é só Jesus na causa. Barbaridade. Então essa parte pra mim, não... Foi essa parte, Deus te salvou. Tu é um caso a ser estudado. Tem que pegar o teu gene e passar como anticorpos pra todo mundo. Ai, ai, ai. Uma outra coisa sobre impulsividade, sobre... Ah, lembrei. Nós só falamos em site. É que nem o paciente. Agora lembrei. Por isso que é bom você tomar a sua medicação certinha. O Veman, se ele faz isso certinho. Ele volta no assunto. E eu fui cadeando, cadeando, cadeando. Maconha. Maconha é muito comum. O paciente diz, ah, eu fumo há 30 anos. Eu não tenho nada, doutor. Eu falo, ô, 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 querido. 20 anos fumando maconha. Ele não tem essa percepção que ele tá ficando lesado. Que ele tá tendo um retardo, um prejuízo no seu cognitivo, né? E todas as drogas, né? Mas a maconha é difícil porque a geração nova acha que maconha não é droga, né? É planta, é natural, ajuda na epilepsia. Mas na epilepsia, a gente pega uma molécula em laboratório. A gente processa e aquilo ajuda, né? Então, eles não têm site algum. E a gente, a maconha traz psicose. Então, a gente vai ter uma geração de psicóticos grande ao decorrer do tempo. Porque essa geração, maconha é super comum. Eu vi agora os números do Uruguai quando liberou a venda da maconha. O número de transtornos mentais triplicou. Lógico. Eles não vão falar. O gasto hoje com saúde mental no Uruguai também triplicou, né? Diminuiu a criminalidade. Entre aspas, diminuiu na venda. Mas, assim, é complicado, né? É complicado porque a gente sabe perfeitamente por algumas patologias, né? Principalmente na área neurológica. Ela funciona muito bem separado o canábios, né? Até chegou agora um mercado. O rapaz me mandou. 2.300. Falei, ai, eu já melhorei com o preço. Você já melhora com o preço. Falei, pelo amor de Deus. Virou patente. Até virar patente. Quebrar essa patente demora tempo. Ela chegou. Ela é isolada, ela é feita assim, ela é ótima. Mas, não é o que... Eu me lembro que o paciente aqui... Aqui em São Paulo... Eu não sei se em Joinville é assim. Mas, aqui em São Paulo, eles fumam em qualquer lugar. Sem... O pau pega. Aqui eles até tentam. A gente passa... A gente já tá lá na clínica e eu vi que tinha algum maconheiro. Eu falei pras meninas. Falei assim, ó. Tem baseado novo no local aí. A Zara tá ficando muito oriçada. A Zara tá ficando muito oriçada. Mas, assim... É... Joinville é uma cidade muito conservadora. É uma cidade de 700 mil habitantes. Mas, entre aspas, 11 horas da noite eles começam a colocar as cadeiras pra cima. Né? E mandam você embora. Porque o pessoal trabalha aqui. Trabalha muito. Né? É... Uma outra coisa. Voltando ao assunto. Tô vendo uma pergunta aqui. É... Hoje eu até tô falando com uma paciente sobre isso. É... É... Uma pergunta. Paciente que usa uma medicação controlada por muito tempo. É... Pode ter algum prejuízo. Cientificamente não existe, né? Não. Não. Mas é complicado. Porque parece que o pessoal tá... Parece que é uma coisa assim... Que é um... Um estigma, né? O senhor toma medicação. Né? Eu falei... Cara, qual o problema? Toma até Jesus voltar. Quando subir... Sobe uma receita pro céu. Vai na farmácia São Gabriel. Compra alguma coisa lá. Pra esperar o juízo final. Porque... Né? Só que é um problema sério. É um problema sério. Sim. A medicação... A gente precisa pensar que ela é uma aliada. Ela não é uma inimiga. E essas medicações que a gente usa... São medicações seguras. Não vão trazer prejuízo pro seu fígado. Nem pro seu rim. Não vai trazer alteração na tua memória. Nada disso. Mesmo aqueles bens. Os tarja pretas. Ainda é contraditório. Se realmente tem uma predisposição ao Alzheimer. Porque o ensaio clínico que foi feito dele. Não... Não... Não foi um ensaio limpo. Que a gente chama assim... Fidedigno. Então, querida. Se você tá bem com tua medicação. Se você se sente bem. Não... Não... Não perturbe o coração. Continua tomando. É... A qualidade de vida. Você dormir bem. Você comer. Você... Não ter medo. Ter uma sociabilidade boa. Uma vida... A sexualidade boa. É... Isso não vai... Não tem preço que pague. E a medicação pode te ajudar nisso. É... O que eu acho assim... Que existe bastante... É... Bastante... É... Hoje ainda... É... É uma geração com preconceito. Né? Com preconceito com relação às medicações. Né? Tipo... Ritalina. A gente vê bastante. Os diazepam. Os clonazepam. Esse dia eu tava fazendo uma perícia judicial aqui. E até descobri que até o próprio clonazepam. Né? Ele pode potencializar quando existe já um quadro. Mas não que ele desencadeia o quadro de Alzheimer e demência e aí por diante. Não. É isso que é o quadro da pesquisa. Sim. É... E aí eu... Eu dei o laudo contra. Porque a gente falou assim... Não. No diazepam... Ela... 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 É a decisão dela. Fiz é pronto. Né? Agora é definitiva na decisão do mundo. Começa lá por... Por Adão. Casou com Eva por causa da medicação. Du chá de bananeira que tomou. Pelo amor de Deus, né? Mas é uma coisa assim, Carla. É... Bem difícil. Principalmente como o meio cristão. A gente vê bastante dificuldade e resistência, né? Eu já arrumei algumas brigas. Fico arrumando direto. Esse dia Deus me deu um insight Acho que foi Deus que me deu Pelo menos me iluminou, me lembrou Um texto que eu tinha lido de Timóteo Quando o Paulo disse para Timóteo Tomar água com vinho A cidade era contaminada Ajuda no sistema gástrico dele E ajuda no sistema nervoso central Dar uma baixada Dar uma melhorada Porque Timóteo estava estressado com a igreja de Éfeso O gurizão novo foi cuidar de igreja Trabalhar com o povo livre, com pessoas Queria morrer, queria matar os crentes de Éfeso Poxa, Deus usou Por que que Paulo não orou? O maior vulto do novo lançamento é Paulo O lenço dele Curava as pessoas Por que ele não mandou o lenço dele lá para Éfeso? Não, ele usou uma medicação da época Isso é difícil as pessoas terem esse insight Que está na Bíblia Que Deus Já usou várias maneiras E o tratamento Para as impulsividades, por exemplo, TDAH Tem impulsividade também E bastante impulsividade Os hiperativos mesmo Meu Deus do céu Os hiperativos, eles entram Quando eles entram no meu consultório Eu não sei no T, mas no meu Eles querem mexer no carrinho Eu falo, não mexe Não toca naquilo que é do Senhor Não toca naquilo que é do Senhor Pega no cabelo Tia, tia, tia Tudo isso E aí, só que A medicação Melhora bastante O aluno sai de nota 5, 6 Para a nota 9 Isso é milagre A mãe agradece 3 dias 3 noites A você Eu acho o pior do TDAH É a estigmação de que a criança é vagabunda Ah, essa criança não vai dar nada É vagabunda Não estuda Mas a pessoa não percebe Que a criança tem uma dificuldade De foco E as mães Hoje em dia é tudo muito corrida A escola não está nem aí Então não senta do lado do aluno E fala, olha Entende? Então o menino fica estigmatizado E a gente vai descobrir TDAH em adulto Eu não sei aí se você na sua prática tem Mas eu tenho descoberto muito TDAH em adulto já Não, eu O cara começou a falar desatento Começou a dizer que perdeu as coisas Na infância Encerrou para o avô Perdi as coisas Esquecia Impossível Eu falei, querido Vamos fazer um testinho Tem a psicóloga ali Faz um testinho Para que a gente possa utilizar uma medicação Cara, ele ora muito Ele gasta muita energia Para lavar uma louça Com a medicação ele lava a louça em 10 minutos Assim, é porque ele começa a fazer uma coisa Muda para outra Muda para outra Muda para outra Muda para outra A mente é muito acelerada Eu sempre falo O TDAH é uma pessoa inteligentíssima Só que é um leão Que precisa ser dominado Literalmente Esses instintos Essas coisas Todas Essa imperatividade Precisa de um controle Colocar as coisas no eixo E estudar bem Eu sofri muito Você estava falando agora Sobre retardado Sobre a cabeça no mundo à lua Avoado Porque eu sempre fui Fui Na verdade Taxado Mas eu lembro que o porteiro da igreja O porteiro da igreja dizia assim O porteiro que tinha só a quarta série Os mais atentados São os que mais vão vencer Se souberem dominar A sua impossibilidade O porteiro Ele não falava impossibilidade Ele falava a sua energia Glória a Deus Para os porteiros Os porteiros já estavam lá Já lá à frente Já com os artigos Tudo pronto Eu me lembro Perfeitamente disso Se você parar para pensar Se você for num público Não precisa ser igreja Ou escola Os meninos mais atentados Geralmente Quando sabem se tratar Quando tem inteligência emocional Para se cuidar Para tomar medicação Quando a família entende Como você falou Porque é complicado Desde pequeno A gente Olha o da lua O da lua O da lua Não sei se não era da tua época Mas teve uma novela Que era da época da Mônica Sim, eu sei Será que é a Rotinha Raquel? Sim E o Tarso Também? O Tarso também? O Tarso Lembra do Tarso? O Tarso é esquizofrênico Lá que tinha lá Na novela Ah, sei, sei Ele foi Aquela novela foi bem pesada Assim E Não, ele foi pesado O negócio foi pesado Então Sobre isso Sobre essa questão Então eu me lembro Que eu sofri muito Até eu descobrir Que eu tinha TDAH Quando eu descobri Eu fui ao neurocirurgião Que é meu amigo É o Júlio Ele disse Olha, Rodrigo Você Precisa Na verdade No começo Eu nunca quis tratar Com nada Ele falou Mas se tu gastou energia Em coisas boas Eu falei Eu preciso melhorar Porque eu estou levando Um livro para ler Um mês Um mês e meio Eu falei Não, eu preciso ler No mínimo 15 a 20 livros por ano Fora O material de medicina É, mas está alto também Também 15 a 20 livros por ano É um pouco alto, né? Oi? Está alto também, né? 15 a 20 livros por ano Não se exija tanto Ah, não Mas tem que Assim Pode ser uns contos ligeiros No meio dos grossos grandes Pode ser uns contos ligeiros Sem letras O exame que se faz TDAH É um exame Com uma neuropsicóloga Uma psicóloga capacitada É o mais correto, né, Carla? Alguém está perguntando ali É o mais correto Mas tem gente que não tem grana Porque o neuropsicólogo Aqui em São Paulo O convênio não cobre Então tem que ser a parte Então eu uso uma tabela Que é para TDAH em adulto Eu colho a laminese E peço para que a pessoa assinale E um familiar assinala Se eu ver que é A clínica estava tendo Eu inicio a medicação Quando o paciente consegue E me traz O neuropsicológico É maravilhoso Sim Eu vi a impossibilidade Viver as emoções Sim Aqui nós temos uma psicóloga Tem duas, na verdade A Manuela E a Karine Que trabalham com os testes mesmo Legal Eu pedi para elas Fazerem um preço missionário E vamos ajudar todo mundo Porque esse laudo Pode ser utilizado O laudo médico também É fantástico É fantástico É um trabalho fantástico E melhora muito A qualidade de vida Porque muitos TDAHs Por impulsividade Hoje você sabe perfeitamente Que 32% das pessoas Dos TDAHs Eles vão ter problema com drogas Sim Principalmente cocaína Sim Eu trabalhei no carro de AD E eu diagnostiquei vários TDAHs Porque a cocaína Para o TDAH Ele não acelera Ele acalma E concentra Sim 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 Alguém perguntou Sobre a opinião Sobre o cannabis Assim Eu não sou A Karine já falou aqui Que ela não é Contra É isolado Para a forma medicamentosa Sim O problema do pé Que você planta na sua casa É que não tem só o cannabis O THC Ele tem outras substâncias Que podem potencializar E desencadear outros problemas Né Sérios Sobre o corpo Né Então tem essa questão Então eu não sou contra Quando bem indicado Quando É Tem Uma boa indicação Falando sobre o TDAH Tratando melhora bastante Mas o TDAH também Ele se frustra muito Porque ele não consegue terminar Ele não consegue desencadear Os seus projetos Leva ele à ansiedade E à depressão Né Eu vejo muito Você falou sobre o TDAH Em Em adulto Eu não sei se você tem Essa mesma experiência Eu vejo que ele está Num quadro depressivo Mas se você for procurar A causa É um TDAH E normalmente Às vezes eles vêm Com a queixa de tipo Eu sou extremamente ansioso E aí tu vai olhar A queixa E fala Mas eu sou ansioso como? Preocupação excessiva Pensamento acelerado Não É porque eu vou fazendo Vários projetos Eu não concluo Eu esqueço data Eu esqueço objetos Putz Não é ansioso Esse dia eu peguei Eu vi uma pergunta ali Carla Sobre o bipolar Quando tem TDAH É um problema sério Porque a afetamina Ela pode dar uma Esquematizada Né Isso Mas eu tenho utilizado Doses baixas Tá E vou vendo Para que não haja uma virada Eu não sei você Como você faz Né Mas Eu tenho utilizado O Mpremina Doses baixas também Que é uma terceira opção Né Com bipolar Porque a gente tem Porque geralmente O bipolar Às vezes tem outras Cormobidades Né Uma delas TDAH E a gente fica naquela dúvida Passa a afetamina Não passa Vai dar a virada Que vai acontecer Né O que você tem feito Imipramina Imipramina? É Eu não me arrisquei Em anfetamina Assim Eu fiquei um pouco preocupada De Né Eu usei Imipramina Assim Sim É uma É uma Uma opção ótima Na verdade E tranquila Também É Eu não sou muito Conservadora Em relação a medicações Mas Nesse caso Específico Porque A pessoa imunia Participou muito Em risco Eu Colocaria Mais Imipramina Em dosagens Maiores Junto com Estabilizador De humor Alguém perguntou Para falar sobre O Meleril O Meleril É uma medicação Meu Meleril É das antigas Meu Deus Meleril É das antigas Mas é muito bom Tioridazina Isso O Meleril Ele é muito bom Eu tenho várias Pacientezinhas Minhas Que usam Meleril São mais Melinhas Mas é uma medicação Que hoje A gente não usa Por conta Às vezes Do efeito colateral A gente tem Medicações Mais Mais Como eu posso dizer Mais limpas Sem muitos efeitos Mas o Meleril É uma ótima medicação Ajudou muito Muito E você usa Para quê? Hoje Eu não uso mais Mas só quando a paciente Já vem com o Meleril Eu mantenho Porque ele pode Às vezes Causar arritmias E tal Se eu tenho Um mais Um mais moderno Eu não uso Ele Mas pacientes Algumas vezes Já vem Com ele Com o medicamento E eu mantenho Normalmente pacientes Com depressão psicótica Esquizofrenia Pacientes Às vezes Com quadros depressivos De estimia Muito Muito graves A gente pode usar Meleril Sociam Que são medicações Mais antigas Anafranil Enfim Sim Tem já Eu acho que vai melhorando Cada vez mais As questões Impulsividade Faltou Borderline também Oh Deus Borderline não é Impulsividade Eu acho Ele tem Impulsividade Mas ele não é Não sei Eu não sei Eu acho que não caracteriza Como transtorno de impulso Caracteriza Em personalidade E um desses sintomas É a impulsividade Eu particularmente Acho que a borderline Tem muito O que estudar Ainda Eu não Porque ele Ele se Ele é muito similar Ele é muito parecido Com a bipolaridade Tudo bem Tudo bem Fala A estabilidade dele Fala Eu diria Que Norteia ali Entre bipolaridade E um transtorno Estereforme Me parece Mas é É um quadro complicado A indicação Hoje De tratamento É psicoterapia Primeira opção Primeira opção E as medicações Você vão segurando 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 E o sintoma Maior É instabilidade É contenção Contenção química Até que a terapia Vá funcionando Mas assim O profissional Eu acho Não sei se você Mas é um desafio Muito importante Um transtorno Um paciente Com transtorno borderline Porque a impulsividade É tamanha Então É Eles nos ressoa Essa preocupação Né Como é que vai ficar Um dia tá bom Outro dia não tá Um dia teve Uma outra A carência Né E por causa da carência Ele afasta as pessoas Ele aproxima As pessoas Exato E isso vai mexendo Bastante Doutora Como é que faz Pra consultar Com você em São Paulo Tem telefone Da clínica Lembra? Não? Não Não lembro de qual Eu trabalho Na clínica Tacata E em Alphaville Depois eu deixo Um contato Com Sim Alguma Alguma coisa Eu não lembro Nós colocamos você Lá no Da clínica Lá no Instagram da clínica Isso Que eu vou Uma vez por mês Aí Glória a Deus Vai ser importante Eu acho que Você vai atender Uma demanda A tua agenda já tá lotada Na verdade já tá cheia Né A Michelle Ela é meio ogra Mas ela é muito competente Nessa questão De Agenda Assim ela se vira Quando alguém É uma secretária Na vida De um médico Né É fundamental Né Eu tenho três Não tenho secretária Ainda não tô nesse nível É muito humilde Dizendo Amigas que eu trabalho Mas ainda não tem a minha Escolhiva Não Na verdade Não é minha São da clínica Né São três A gente tem o Ronaldo Quanto psiquiatra Temos a Camila Teremos você Tem a Darla E tem o Afonso Né Deus vai nos ajudar Eu tenho certeza Absoluta certeza Sim E vai ser bom Até pra publicar Artigo futuramente Eu tô pensando Sobre isso Já tenho pensado Sobre isso Né E a gente trabalha Com missões Né Eu tive contato Com o pessoal Dois missionários De Cuba E falei com O pessoal da Índia Né Eu tô pra Angola Você Você vê se vai pra Angola Também Né São cinco dias somente Né Porque se o avião Cair Esse dia alguém Falou assim Doutor Por que você tem medo De avião Se cair Não sei de nada Eu falei Já caiu querido Já voltou Já voltou Amado Você já voltou Amado Né O dia que você voltar Né Aí as coisas vão melhorar Né Mas assim Eu nunca cair Não quero cair Porque eu acho Que eu não volto mais Né Mas O avião Me gera uma coisa Chamada pânico Não sei se eu te falei já Eu tenho pânico de avião É E eu me lembro Perfeitamente É um agente diferente Então do avião Quando a gente foi pra Missão Não Mas assim Eu Não brinca Quando é um Boeing Assim Eu Fico mais tranquilo Eu tomo um aprazolão Dois miligramas Que ele acorda do solar Né A última vez que eu fui Pros Estados Unidos Eu cheguei ali Em São Paulo Em Guarulhos Cara Eu peguei E tomei Eu não tinha tomei nada Aí eu cheguei na boa Só que o voo de Curitiba A São Paulo Ele passa uma rota Muito esquisita E sempre dá umas turbulências Só que ele deu uma despressurização Falei Não Deus Morrer no Tietê Não Misericórdia Tenho promessa Deixa eu morrer em Boston Deixa eu morrer em Nova York Em Atlanta Deixa o avião cair pra lá Aqui não Meu Deus E eu tomei a prazolã E acordei lá no Canadá Literalmente Só que o uso piden Comigo não fez nem efeito Da África Quando eu voltei da África Primeira vez Você volta de dia No voo Vai por cima do mar Não tem uma ilha pra pousar Deus não fez uma ilhazinha No Atlântico Pra dar um pouso E a última vez Sentou comigo Um engenheiro Mecânico Argentino Foi explicando Como funcionavam as hélices As turbinas Olha como Deus é bom Ele mandou um argentino Pra me ajudar Você vai ficando Trompado ali Se queimar um negócio E tal Pra terminar Que já são quase 10 horas Eu liguei antes Liguei no Sushi E não consegui falar com ele Então eu vou ter que ligar agora Vai chegar só umas 11 horas Com relação a transtornos de impulsividade Nós falamos sobre O transtorno da cleptomania Que é o furto Isso Do jogo O que? Do jogo também Do jogos Do jogo da cleptomania Compulsão alimentar É... Acho que foi isso Não, teve mais Falamos sobre hiperatividade Compras 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 Muitos outros Tem... Depois a gente faz outra Que tem tricotilomania Tem... Tem vários Tem amor patológico Amor patológico, querida Não, é... Mas é uma live extensa É? Voltando pra compra Voltando pra compra É... O negócio da compra Você falou uma coisa interessante Que nessa patologia Nessa doença Não há correlação com humor Isso Se tiver uma correlação com humor Então provavelmente É... Um humor que eu digo Eufórico Agitado Provavelmente é uma mania Agora É... A compra Normalmente Se tiver alguma Associação ao humor É um humor mais deprimido Mas... Ou não Às vezes a pessoa Tá comemorando Infeliz Porque comprou E exagera Mas não é como uma mania Que a pessoa Tá extremamente expansiva Né? Ah... Me responde Sua pergunta O Stelopran Me sinto ânsia As dores Estomacal E às vezes É... Eu não entendi Vou botar a vírgula aqui Eu assassino português Mas tu assassinou Assassino também aqui Minha querida Deixa eu ver É... É... Às vezes é normal É isso que ela perguntou Às vezes é normal É... Eu não sei Tu tem mais experiência Com o Stelopran Eu... Depende do tempo De medicação Se você tá Nos primeiros dias Querida É normal Mas se já tem um tempo Você precisa trocar A medicação E conversar com Com o teu médico E aí O Rodrigo vai te dar Desvenha A facina Para O Stelino Não engorda Tá? É a... É a... É a... É a oposição Liberação lenta Não engorda E é muito bom Para ejaculação precoce Também Eu tenho de todos os pacientes Mas há controvérsia Tem pacientes Que engordam Paroxetina Sim Mas para ejaculação precoce É mesmo Ótimo Só que tem uma coisa Tem paciente Que ele coloca-se Somente na medicação O tripé dele É só na medicação Eu tenho falado para ele Amado Quer fazer milagre? Tá caminhando para Jerusalém Ou vai caminhar Corretamente Liberar essas endorfinas? Não faz caminhada Não faz terapia Não faz uma boa alimentação Ele quer que o médico E a medicação Faça milagre Eu falei Amado Eu não sou Jesus Ainda não 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 Eu sou bem longe dele Sim Sou filho dele Eu não consigo fazer milagre Deus não vai fazer uma coisa Que você tem que fazer também E a gente precisa buscar a nossa A nossa qualidade de vida Você, Rodrigo Está buscando a tua Eu estou buscando a minha E a paciente precisa buscar a dele Então não dá para a gente pegar no colo Às vezes a gente tem que falar Olha Você precisa fazer a tua parte A minha parte Eu estou fazendo a medicação Mas Porque senão Se a gente fica pegando no colo O tempo todo A gente não consegue evoluir Infelizmente A gente bate a sobra Qual a medicação inicia para a ansiedade É muito do paciente A Carla falou Eu acho que a fluxina não engorda Na verdade ela emagrece Tem pacientes que tem uma genética Uma farmacogenética diferente Reage de uma maneira diferente São poucas as pessoas que engordam Na verdade Emagrece nos primeiros seis meses Depois volta ao normal Mas a fluxina dá muito problema gastro Pode diminuir a libido É Uma vez eu também Mais modernas Mas assim Depende também Se a pessoa tem condições Às vezes a pessoa não tem condições E precisa ter medicação do SUS A gente vai fazendo combinações Para ajudar ao mínimo Menos efeitos colaterais Mas não é uma receita de bolo A gente tem que conversar com o paciente Ver o perfil As comorbidades E aí a gente escolhe uma medicação Antidepressivos não dão problemas Com cirurgia plástica Pelo contrário Te ajuda a não ter pânico Pós cirurgia Porque é um trauma Geralmente que vai ser causado Melhor a autoestima Já vai ficar bem Sim Carla Doutora Muito obrigado Pela sua participação com a gente Que Deus te abençoe Amém Deus te abençoe Bons plantões Com bastantes paradas Durante a semana Para você Em nome de Jesus No ambulatório Que Deus te abençoe Que te dirija Como sempre Você sendo essa pessoa Abençoada E espetacular Acima de tudo Filha de Deus Muito obrigado Pela cooperação Nós tivemos uma live Muito boa domingo E eu vou dizer pra ti Hoje essa aqui Foi tão boa Quanto domingo Obrigada E foi graças a uma impulsividade Do impossível Eu conseguiria o roteiro Não vem o roteiro não Se pode deixar É muito possível Não me fala O que é pra gente falar Não A gente fala Ai Rodrigo Eu não sei Enfim Mas que Deus te abençoe E continue seu ministério Bonito aí Que ele te guarde Te proteja Né E vamos aí Vamos pra Pra pagar O nome de Jesus Até os confins da terra Se Deus quiser Tá bom O teu Instagram profissional Se chama DDR D-R-A Carla M Carla M Isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, gente